Você é a moça mais bonita da cidade A voz mais suave da flor O canto mais generoso da canção A face do amor E sorrir no ritmo De paz para todos O bem inteiro e infinito A que suporta e perdoa Canta, voa Cuida do seu rio Vem aqui e grita Luz que alcança Cada coração com cuidado Ivete, mãe, Ivete, maré Rebeta, menina A nossa estrela Que corpo incrível é esse Não tem uma marca de penina Que corpo incrível é esse Que corpo incrível é esse Que corpo incrível é esse Transcrição e Legendas Pedro Negri